Amor Amor Uma dança pra um circo de anjos embriagados Onde leão é também o domador Que depois de alçar o trono do esplendor Entrega a própria pele ao caçador Amor Amor Fogo que desata os novelos da vontade Ignora o bem, desdenha da verdade Ponte aérea do Éden, a insanidade Amor Uma dança pra um circo de anjos embriagados Onde leão é também o domador Que depois de alçar o trono do esplendor Entrega a própria pele ao caçador Amor Fogo que desata os novelos da vontade Ignora o bem, desdenha da verdade Ponte aérea do Éden, a insanidade A amor Uma dança pra um circo de anjos embriagados Onde leão é também o domador Que depois de alçar o trono do esplendor Entrega a própria pele ao caçador Onde leão é também o domador Onde leão é também o domador E aí 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 Obrigado.